Nesse veículo aqui, por exemplo, nós temos um volante comum, está vendo? Não tem nenhum tipo de comando no volante. Então, algumas pessoas que têm um veículo equipado com esse volante comum, alguns querem trocar e instalar um volante multifuncional nesse veículo para poder estar utilizando no MyLink. Aí é que vem a questão, que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil e não é uma coisa barata. E nem qualquer técnico que mexe com essa parte. E isso não está ligado diretamente ao MyLink. Não é uma questão de fazer atualização no MyLink para essas funções desse volante que foram instalado no carro, que não é original, estarem funcionando. A questão de atualização do MyLink está ligada a quando você faz atualização para desbloquear o MyLink e o carro já veio equipado com o volante multifuncional de fábrica. Aí é claro que vai se fazer atualização e vai fazer a atualização desse software mantendo os comandos, sem bloquear os comandos do volante. E isso não é o mesmo caso da substituição do volante. Se algum técnico está falando isso para você, ele está desinformado. Na verdade, ele não tem informação a respeito disso e está dando uma informação mais para poder estar justificando de alguma forma. Então, se você fizer essa substituição do volante e você quer colocar essas funções para funcionar, nós não fazemos esse tipo de serviço. Na verdade, nós não fazemos e nós não conhecemos ninguém que tenha feito esse tipo de serviço e o carro esteja funcionando, o volante esteja funcionando normal, estando equipado com o MyLink de primeira geração. Nós chegamos a conversar com alguns técnicos, entramos em contato, não vou dizer o nome da loja agora, que não venha ao caso, que eu não pedi autorização também para usar o nome da loja. Mas a gente entrou em contato com eles para ver se eles faziam. É uma loja de São Paulo, de Osasco, que trabalha com substituição de volante. É um canal bem conhecido aí na internet. Nós entramos em contato e perguntamos se eles faziam, se eles conseguiam trocar o volante ou então botar para funcionar o volante multifuncional num carro que foi trocado esse volante, que não veio com o volante multifuncional e que tem MyLink 1 e eles não fazem esse serviço. Eles só fazem a substituição do volante ou botam o volante para funcionar numa central universal ou nas marcas que eles trabalham. Então, para o MyLink, eles não fazem esse serviço. Então, não adianta eu ficar estendendo muito o vídeo, porque praticamente já sobre isso nós não fazemos essa ligação do volante que foi trocado, botar para funcionar. Nós não fazemos esse tipo de serviço, mas você pode estar procurando no YouTube e de repente conseguir encontrar alguma coisa aí a respeito disso. Então, é possível trocar o volante? Fisicamente sim, vai sacar esse volante seguindo algum tutorial ou você indo num técnico, tá legal? Nós não vamos exibir nenhum tipo de vídeo sobre isso, que nós não somos técnicos dessa área, perigoso até por causa da questão do airbag, tá legal? Acho que não é aconselhado você tentar fazer isso sozinho, tá bom? É um técnico que deve fazer isso. Então, é possível trocar o volante comum e botar um volante multifuncional? Sim, é possível botar o volante multifuncional para funcionar num carro que não veio com volante multifuncional e que tem o MyLink? A princípio, não. Nós não fazemos isso e não conhecemos quem fez e funcionou. Até colocaram para colocar a luzinha do botão e tudo mais, mas as funções não conseguiram ligar, porque isso está ligado a outras funções do veículo e ao módulo BCM do veículo, tá legal? Então, não é necessário simplesmente fazer uma troca física do volante, defiação de algum chip, tá? É necessário também fazer uma programação dentro da BCM, que é um dos módulos do carro, tá legal? É um técnico especial que faz isso e a gente não conhece ninguém que faz esse tipo de serviço, tá legal? Então, o vídeo foi esse, mas em breve a gente tendo mais informação, mais respeito de substituição de volante multifuncional e botar para funcionar. Se a gente tiver mais alguma informação com o tempo, a gente vai estar postando aqui no canal, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com os seus amigos, tá legal? E se não for inscrito ainda, se inscreve no canal. Legal, galera? Valeu! Tchau!